Agora, se você fosse técnico em 2002, você tinha levado o Denilson? Sim. Sabe por que você, rapaz? Deixa eu falar por você, porque sim. Porque ele ganha o jogo. Eu falei pro Parreira levar o Ronald, o Rivaldo e o Alex na Copa do Mundo em 2006. Você tá indo com o Alex e o Rivaldo no banco, em 15 minutos você ganha o jogo, cara. Você não pode preterir um Alex e o Rivaldo. Ah, mas ele não aceita. Cara, não aceita não. Conversa com eles aqui, olha aqui. Eu tô levando vocês. Vocês vão poder até jogar, mas eu vou contar com vocês dessa forma aqui. E você precisa de um jogador como o Denilson, que você bota ele dentro do jogo, você precisa de um drible, quebrar linha. Agora os caras ficam quebrando linha com um passo pro lado, passo pro lado, não tem mais o drible. Não driba, porra! Não pode driblar. Não pode driblar. Tem que driblar, cara.